A moda da associação é uma nova inovação, com certeza que não vais dizer que não. Sem colher, sem colher, sem colher. É uma bela invenção, depende da opinião, para ti é somente uma imposição. Sem colher, sem colher, sem colher. Se tens vestido colete, tens que tirar o colete, pois se tens o peito grande, ele pode reventar. Sem colher, é que tu és bom, já não podes andar à dor. Sem colher, anda cheio colete, e tirote colete, e senta brisa. Sem camisa que ia ser, era só o do que queria. Sem colher, anda cheio colete, e tirote colete, e anda só de batina. A moda da associação, tem uma nova inovação, com certeza que não vais dizer que não. Sem colher, sem colher, sem colher. É uma bela invenção, depende da opinião, para ti é somente uma imposição. Sem colher, sem colher, sem colher. Sem colher, sem colher, sem colher, sem corpete, sem espatilho, sem acirta, sem calcinha, já só falta o sujeito. Sem colher, sem colher, sem colher. Sem colher, se não vais à festa, sem colher, andas mais à fresca. Sem colher, andas cheio colher, e tirote colher, e senta brisa. Sem camisa que ia ser, era só o do que queria. Sem colher, andas cheio colher, e tirote colher, e andas só de batina. A moda da associação, tem uma nova inovação, com certeza que não vais dizer que não. Sem colher, sem colher, sem colher. É uma bela invenção, dependida ao milhão, para ti é somente uma imposição. Sem colher, sem colher, sem colher. Sem colher, sem colher, sem colher. Sem colher, sem colher. Sem colher, sem colher. Frioza!